Hoje eu vou falar em especial sobre um cinto do Elvis, um daqueles cinturões que ele usava. Na década de 70, você já viu, você que é fã de Elvis, ele usava os jumpsuites, aqueles macacões, e eles eram temáticos, sempre uma águia, um pavão, um símbolo, sempre eram macacões que traziam uma história, tem a fênix. Todos os trajes de Elvis, os jumpsuites, tinham um cinturão combinando, mas você já deve ter percebido que Elvis algumas vezes dispensava o cinturão do traje, aquele cinto que foi feito para usar com determinado jumpsuit, e ele colocava um cinturão de ouro. Viu, o cinto é deste cinto que eu estou falando. Elvis usou esse cinto em diversas situações, inclusive quando ele foi visitar o presidente Nixon. A partir de agora, você que não esteve tão atento a esse detalhe, vai perceber que você verá Elvis usando este cinto em diversas ocasiões, quando a partir de agora você procurar por fotos de Elvis, quando você estiver fuçando na internet, no YouTube, a procura de concertos de Elvis, muitas vezes você vai ver que ele usou esse cinto, ele tinha orgulho desse cinto. Pois bem, em 1969, Elvis fez sua volta aos palcos. Sua volta aos palcos porque praticamente a década inteira de 60, Elvis ficou mergulhado em Hollywood, fazendo os filmes. Ele se dedicou mais a essa parte, a esse aspecto da sua carreira. Bom, quando Elvis volta aos palcos, ele volta no Hotel International, em Vegas. Este hotel estava em construção quando Elvis, o coronel Parker, eles iniciaram as negociações. A princípio, era para que Elvis estreasse o showroom do hotel. Mas o coronel Parker, muito atento, instruiu Elvis para que ele deixasse outra pessoa inaugurar. Ele desse a honra, entre aspas, a outra pessoa. Bárbara Streisand foi quem inaugurou o showroom do Hotel International. Mas por que o coronel Parker abriu mão dessa honraria? Porque, como ele previu, a sala era nova, Alguns problemas de acústica, de som, iriam surgir como, de fato, Streisand enfrentou. Quando o rei fez sua estreia no local, todos esses problemas já estavam solucionados E estava tudo bem azeitado para que a reestreia do Elvis ao mundo dos palcos, ao público, fosse perfeita. E foi o que aconteceu. Elvis Presley lotou o showroom todas as noites que ele se apresentou lá. O local tinha capacidade para 2 mil pagantes. Elvis fez dois shows por noite, o show do jantar e o coquetel. E ele foi um sucesso extraordinário de público. Então, Elvis, assim que se apresentou em Vegas, instantaneamente, ele se tornou o rei de Vegas também. Quando Elvis quebrou o recorde, em 28 de agosto, ele havia tocado para 101 mil e 500 pessoas E arrecadado mais de 1 milhão e meio de dólares, O que, aproximadamente, hoje, nos daria 10 milhões de dólares. A direção do hotel ficou tão contente, mas tão contente com o Super Astro Que mandou confeccionar este cinto, do qual eu estou falando O cinto é feito em ouro e diamantes. Elvis é um cinto de campeão. E Elvis era um campeão, foi o campeão de Vegas, do Hotel International. E, então, a direção ficou muito contente com o seu novo contratado. E Elvis recebeu este mimo do pessoal do hotel. Qualquer dia eu conto, baseado no livro de Goldman, como era que o hotel se preparava para receber Elvis E era muito bacana, muito legal. Elvis devia se sentir muito bem mesmo de tocar em Vegas. Pessoal, esta foi a curiosidade da carreira de Elvis No vídeo de ontem eu trouxe uma curiosidade da vida privada de Elvis E, assim, eu vou trazendo mais coisas, mais curiosidades, mais informações sobre a vida e obra E a carreira de Elvis Presley Pessoal, muito bom ver vocês novamente E até breve Elvis Forever